E continua internado sob escolta policial em Presidente Prudente, o homem de 63 anos que confessou matar a mulher dele a facadas. Um tipo de crime que tem se tornado cada vez mais comum. No Oeste Paulista, o número de casos envolvendo a lei Maria da Penha cresceu mais de 25% este ano, se comparado ao mesmo período de 2018. Dalva Castanho, de 56 anos, foi morta brutalmente pelo marido na casa onde moravam na Vila Nova Prudente, zona leste da cidade. Segundo a polícia, o homem de 63 anos alegou que teria descoberto uma traição. Dalva levou 11 facadas em diversas partes do corpo. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ela era mãe de dois filhos. Ainda de acordo com a polícia, o acusado foi encontrado horas depois com vários ferimentos. Confessou o crime e está internado na Santa Casa em Presidente Prudente, sob escolta policial. Casos assim engrossam as estatísticas de feminicídio no Estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram 112 homicídios dolosos contra mulheres. Em média, a cada três dias há um registro. No Oeste Paulista, as ocorrências envolvendo a Lei Maria da Penha como prisões em flagrante e medidas protetivas tiveram crescimento de mais de 25%. De janeiro a maio de 2018, foram 1.082 registros contra 1.358 no mesmo período desse ano. Aqueles que envolvem mortes deixam um rastro de destruição. Em Dracena, Daniele Galdino X, de 30 anos, foi assassinada pelo ex-marido a facadas, na mesma casa onde estavam dois filhos. O homem se entregou à polícia e disse que não aceitava o fim do relacionamento. O homem se entregou ao fim do relacionamento.